Foi finalizada é? Que isso cacete? Olha o VDM dessa porra, tá doida? Tá doida porra. Eu não vi não. Tá doida isso? Perdeu o carro vagabunda pra prender, pra descartar, arrombada. Por que você tá junto, ela não ficou junto com a Sabrina Victoria? Eu não tava junto não, mulher, eu cheguei na depena.